Newton, obrigada pela presença e canta pra gente. Obrigado a todos vocês. O pessoal de casa, boa tarde. As sombras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós. As marcas de amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer. Aquela aliança você pode empenhar ou de reter. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago. Meu peito tão dilacerado, aliás. Aceite uma ajuda do teu futuro amor, do aluguel. Devolva um leruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer a late Eu levo a carteira de identidade Uma saideira e muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde